Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu tô mostrando pra vocês como funciona o deck que eu montei aqui É um deck, uma versão que eu peguei no Freeze Mage Que eu peguei no site do HS Replay lá mesmo E fiz umas modificações pra conseguir adaptar ele pra melhor forma de jogo que eu achei É claro que no Hearthstone não existe um deck OP Cada deck tem suas vantagens e desvantagens Por exemplo, uma desvantagem desse deck que eu tô usando É que ela é fraca contra Hunter, contra bruxo que começa a ruxar o jogo Eu tenho que dar sorte de pegar um agoreiro na mão De conseguir frisar os caras, os adversários, os oponentes E conseguir manter o jogo controlado Mas se eu não perder o jogo até o turno 5 Acontece um comeback gigantesco Se eu tirar esse Galaxy Portátil da Luna Eu consigo fazer todos os meus monstros desse deck Ficarem custando 1 E ocupar o campo inteiro e dominar todo o jogo Nesse deck aqui eu coloquei esse Raio de Gelo Que ele é um deck que custa 1 E frisar um oponente O Agoreiro O Radgar pra colar mais cartas Quando eu utilizar os chamados do congelador O Intelecto Arcano pra comprar card O Emile Asterluna aqui também Que junto com a Galácia Portátil Faz eu comprar muito card Posso comprar até 7, 10 cards num turno É incrível A nova congelante pra segurar o campo Até meus oponentes conseguir Até eu conseguir encontrar o controle da board A aparição óssea Que é um taunt com o Renal Serna Então ela segura bastante porrada A Charveira Arcana Ela consegue me dar segredos Que vão ser situacionais Por exemplo O meu campo tá limpo Eu tenho que conseguir colocar aqui Um segredo que copia Por exemplo Um segredo que pode copiar Um monstro que o oponente evocar Eu posso colocar um segredo Que vai me dar 8 de armadura Como se fosse uma pequena cura Um counterspell Posso colocar esse segredo novo Que lançou nessa versão Que limpa o campo do outro oponente Vaporizar Se o cara tiver um Edwin lá Mais 15, mais 15 É uma carta muito interessante A Galácia Portátil Que agora nessa última update Foi mudado o custo dele Eu acho que era 7 Agora foi pra 5 O que permite a gente utilizar ela Num turno bem anterior A gente usa ela cedo E consegue causar um estrago Daí no jogo O Zilliax Porque ele é um taunt Que dá cura Se eu tiver Tido a sorte de evocar Um mecanoide Custo 10 Com 10 de ataque Agora tem vários mecanoides Com dano alto Eu posso equipar o O Zilliax Em cima dele Por magnetismo E me curar 15 de vida Num turno É incrível O Zilliax é essencial No seu deck A Nevasca Pra segurar o jogo também Essa Peregrina Tortolana Cara Eu consegui pegar a Legend Nesse deck Mas infelizmente Só tinha poeira Pra criar uma Então eu tô só usando ela Uma vez Ela é incrível Cara Porque ela pode Ser situacional Extremamente situacional Como você descobre Um feitiço do seu deck Então ele vai te dar Três opções E você pode escolher Comprar Card Congelar o campo Usar até a Galáxia Portátil Através dela Usar a Nevasca Tá com o campo limpo Lá Você precisa de monstro Pra bater Poder da criação Enfim Você pode usar qualquer Carta Qualquer magia Que você precisar Dependendo da situação O poder da criação Eu deixei aqui Porque ele é uma magia De custo alto Que vai fazer Junto com o Rei Faorias Que vai evocar Uma carta muito forte E Vai evocar uma carta De custo 8 Geralmente Carta de custo 8 Tem um dano alto Com exceção De uma lendária Do Warlock Lá Depois eu coloquei A Alextraza Porque ela pode me curar Fazendo minha vida Chegar a 15 Ou pode reduzir A vida do inimigo Eu por exemplo Tenho um campo lá Com o Mountain Giant Deu clono pra 2 Fico com 2 criaturas De 8 de dano Uso a Alextraza Na vida do oponente E dou hitkill Posso matar o cara Em um turno É muito boa Aqui tem o Caixa Enigma de Ogsaron Que é uma das Ultimas cartas Que foram lançadas Na expansão É um trunfo do mago Porque é uma carta De custo 10 Que tem a possibilidade De foder com o seu game Ferrar com o seu game Ou fazer você virar Ela pode te curar Pode limpar o campo É excelente É uma carta É excelente Assim entre aspas Você vai usá-la Só em último recurso Na verdade Mas Com o Rei Faores Na sua mão Você pode evocar Duas criaturas De custo 10 Que é muito bom O Kale Goz Aqui Ele é muito necessário Pra você utilizar Essa caixa Enigma Você pode também Usar ele E clonar ele Com o chamado De conjurador Aqui Você pode utilizar Ele A nevasca De cobrir mais cartas Pra controlar o campo Pode utilizar O Yogsaron Junto com ela No mesmo turno Você está ferrado Você não tem o que fazer Então você taca o Kale Goz E usa o Yogsar E reza E vê se dá bom pra você O Rei Faores Que é essencial É uma carta Por exemplo Você usou a galáxia Portátil de Luna Está custo 1 Na sua mão Você taca ele no campo Ainda evocou um monte de monstros Ainda tem a possibilidade De utilizar nele O chamado Do conjurador Que devem ser duas criaturas De custo 10 Ele tem a possibilidade De frisar o campo É uma carta excelente E o Gigante da Montanha Que é a melhor carta Pra se clonar Na verdade Porque ela tem a possibilidade De 50% de vir Outro Gigante da Montanha Ou uma carta Com Provocar Que tem 7 barra 8 status É muito boa Pra segurar Esse deck roxador Eu vou aqui jogar Uma versão Aqui no modo contendo Só pra testar esse pack Mas eu vou mostrar Aqui pra vocês Antes que essa é a primeira vez Que eu consegui pegar a Legend Nesse jogo Virei lendo Aqui nesse jogo E tava tentando Faz muito tempo Tipo 5 anos Que eu jogo esse jogo aqui Dei umas paradas Assim Mas agora Foi a primeira vez Que eu consegui pegar O lendário Então vamos Jogar uma Taverna Aqui pra gente ver Como esse deck Vai ficar aí A Taverna aqui A de hoje Ela é o Coliseu Você pode perder 3 vitórias Igual não funciona na arena 12 vitórias Você ganha uma chave Que você ganha Umzinho em itens Dinheiro 3 derrotas Você perde E sai Deixa eu short Esse deck Porque é O meu deck favorito Atualmente Nessa meta Existem decks Assim que A minha voz Tá meio estranha Enfim Fica tudo bem gripado Existem decks Que são mais situacionais Um deck Highlander Lá Que tem um consumo Muito alto de pó Ele vai Ser melhor No começo do jogo Mas qual a vantagem Desse deck Que eu utilizo A vantagem Desse deck É que Contra guerreiros Com controle Ele é muito forte Ele vai ter um campo Assim que ele vai segurar O jogo Tipo O guerreiro vai limpar O campo Eu vou evocar Mais criatura O guerreiro vai limpar O campo Eu vou evocar Mais criatura E se acabar As maneiras De limpar o campo Ele perde Isso praticamente Funciona em qualquer Late game A mona Tá muito boa Geralmente A rogue É agressiva Vamos ver se ela Vem com a quest Rogue nova Essa daqui Essa quest Ela vai fazer O cara ter uma arma Que é 3 barra 2 E que eu dei a imunidade Pra ele enquanto ele ataca Ou seja O cara vai me burroar um monte Eu ative essa mão Que eu tô usando Pra manter o campo limpo É uma mão de controle Estou cheio de carga Aqui Dois freeze Dois agoreiro Dois taunt No próximo turno De eu começar a usar Esse taunt Pra esse cara Não me bater tanto O objetivo desse jogo É o que? Sobreviver até o turno 5 Cheguei até o turno 5 Que eu vi Em game Eu vou usar isso aqui Porque Eu poderia usar um Dune Ser E congelar Poderia fazer várias coisas Entretanto Tem a chance De ele matar Minha carta Aqui E eu posso guardar Esse Dune Ser Pra utilizar Com nevasca E com nova congelante E se ele atacar Também essa carta Ela é com dois ataques Eu posso pingar Ele no próximo turno Bom, como consiste essa quest dele Ele tem que ficar pegando cartas Na mão dele de outras classes Essa carta da uma Essa carta da outra Quando ele conseguir pegar Quatro cartas Ele vai ter uma arma nova Essa arma dele vai permitir Ele ficar atacando Na minha cara Estou falando do jogo Ou matando minhas criaturas Agora fiquei numa situação mais complicada Eu estou pensando em utilizar Um Dune Ser 2, 3, 4, 5 Certinho Eu trouxei pra ele não conseguir Irminar meu card agora Se ele não quiser gastar recursos Também no Dune Ser Bom, pelo jeito Ele não vai ter carta pra Matar meu Dune Ser Então o campo vai ser meu Posso segurar aqui o game Com essa aparição óssea Ou posso colocar um segredo Pra copiar alguma carta dele Hum, acho que eu vou lá Vou colocar o provocar aqui Pra eu não ter que bater Com saudade nele Cara, ele me salvou 5 de dano na minha boca Eu também Bom, deu o azar de não pegar a Luna Spocked até agora Pensando em pegar isso aqui pra... Até sobreviver Vou deixar ele segurar Bater com os 5 aqui Vou deixar ele segurar, bater com os 5 aqui 2 de dano no campo não é perigoso Não é perigoso isso aqui 6, 7, 9... 6, 7, 9... Vou passar um aqui pra ver o que vai dar Esse game não tá sendo adequado O adequado é quando eu pego a Luna Spocked na mão cedo E umas cartas de comprar cart Vou tocar essa carta aqui Porque eu não sei quem tem a incapacidade de eliminá-la Com certeza Milhares de cartas, mas não tem outra escolha Eu tô pensando em jogar essa aqui Eu vou ter duas cartas Pra jogar depois 6x6, tem uma carta que custa 10 Se não eliminar essa carta aqui Depois eu posso planar ela Eu tô com quatro cartas Um taunt, por favor, por favor Essa carta aqui é forte Infelizmente, nenhum provocar Bom, eu tenho que torcer pra ele não vir na minha cara Ele tacou uma bola de fogo aqui Então ele desperdiçou Infelizmente, os cartas que eu tenho aqui são muito baixos Preciso até utilizar o yoga, talvez Isso, quanto menos ele bater na minha cara, melhor Ele tá vacinado Bom, acho que eu vou tacar o yoga e vou torcer Eu tenho três criaturas no campo A carta dele morreu, olha lá Cara, essa carta é milagrosa de vez em quando Olha que incrível Limpei o campo dele nessa carta aqui Oito de dano na cara dele Ele tem mais um, hein, galera Deu de armadura Não, ele me deu nem um quarto É um quarto mesmo Parou na cara dele Cara, ele tem um segredo aqui Se ele tacar três cartas Que é fácil ele tacar Eu vou ganhar uma criatura 6 barra 6 Não tem necessidade de utilizar o yoga de novo, cara Porque o campo é meu E tem tudo muito complicado Gastou muito de custo, falei Cara, ele tá morrendo de medo de morrer Posso tacar isso aqui e frisar Vou ganhar uma bola de fogo No próximo turno ele tá morto Posso tacar outro yoga e Saron É exato, vê se dá certo É perigoso O yoga é bufar essa carta aqui Tem cura ainda É muita escada Vou jogar 6 Posso tacar uma bola de fogo nele agora Até ele morrer Se ele não eliminar minha carta Ele tá ferrado Uma carta Duas cartas Vou matar a própria carta dele aqui Gradaço pra... Hum... Se deu mal Vou zilax pra matar o dele E vou ganhar esse jogo, galera GG Cara, esse deck é incrível Bom, galera, eu vou dar continuidade nesse vídeo aqui E vamos ver se vai longe 1-0 Bora Foi você que pediu Então vamos olhar essa mal, ó O guerreiro Tem dois tipos de guerreiro hoje em dia Tem o bombe O controle E o rush Eu acho que eu vou jogar todas as cartas fora E tentar pegar o na pocket Pra tentar destruir esse cara E uma carta aqui Vai me proteger De um rush Bom, tem mais uma interação Que eu esqueci de citar Nesse deck O Hagar aqui Hagar Ele com... Junto com a aparição óssea Ele ressuscita duas criaturas Então eu tenho Três cartas dessas Ele é o controle, eu acho Não sei, ele escolheu Vou utilizar essa carta Logo no começo do jogo Tenho dois cartas que eu me interesso bastante Dois decks que eu utilizo bastante É esse deck Era o Freeze Mage Que se chamava antigamente E eu tenho aquela Quest Rogue também Que a gente enfrentou na última partida Eu honestamente Sempre preferi jogar de Mago Mesmo nunca tendo sido tão forte Como ela tá sendo agora Dois barra três Aqui eu consigo segurar duas vezes ela Com a minha carta Pelo jeito é um Bomb Warrior Essas cartas aqui É feita pra arrancar dano do meu herói Ele vai ficar Juntando magnetismo nelas Essa carta nova aqui também É bem forte dele Tem que nascer Tranquilo pra gente Não pode nascer a mão Eu vou nascer de novo Ele vai ter que matar Mais uma carta dele Olha como essa carta foi Que ela segurou tipo Nove de danos Para a cara de novo Essa Luna's Pocket É um dos únicos recursos Que eu tenho pra comprar card Então eu tento segurá-la na minha mão O máximo possível Se eu dropar uma Luna's Pocket Galaxy Consigo comprar quatro, cinco cards Se eu não pegar essa Luna Pocket Eu consigo comprar uma ou duas no máximo Passando os Porninhos Que eu tenho que dar sentido Que carta chato Será que vale a pena clonar ela? Eu acho que eu vou fazer uma loucura aqui, galera Bora Dois que eu vou sair muito interessante Parece que esse cara está tentando me rushar de alguma maneira Ele está gastando recursos para matar a carta fraca É importante Pensar em usar a Luna aqui Para comprar o máximo de carta que eu puder Acho que eu vou usar Não consegui dropar minha Luna Pocket ainda Acho que eu vou sempre para a cara dele Minha hora ainda não chegou 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 Trocar aqui Está protegendo ela Próximo turno eu posso usar a Tortola aqui Tortolando aqui E se tiver algum monstro no campo Eu posso utilizar o Poder da Criação Se não tiver eu posso usar a Luna Pocket Posso usar o Conjur Scaling Foi uma jogada bem ruim da parte dele Na verdade Nossa, fodeu Morreu, minha Luna Nossa, a carta é muito boa Bom, vou dropar uma carta Mas foi interessante esse Luna até Não foi tão ruim pelo menos Por que eu decidi colocar o Tortola? Vamos pensar Eu estava com uma mão aqui E eu estava com um encanto cheio de carta Se eu colocasse o Gigante Tinha bastante chance dele me matar Usar um Brawl aqui Se ele não matar minha Tortolando Posso clonar ela com Com o J2 daqui Olha, se eu não me matar Chegou mal Compre uma carta ruim Pelo amor de Deus Bem que eu poderia ter um plano agora O cara esqueceu de passar a vez Pelo amor de Deus Bom A carta é ótima Pega o cartão Nossa, muito bom Muito bom Estou pensando em jogar essa carta aqui Para não posso no turno dar uma bufada Lando em todo mundo Essa carta é do 2 mais 2 Para todo mundo No campo Ainda foi o Brawl dele Primeiro Brawl que entrou Ele dá um par de a vida Para o 5-4-3 Guardar meu Alex Trasa para o final Para depois que eu usar os Eliacs nele Com o Judo Kali Excelente Vamos clonar 2 Espero que ele ligue nada Se no próximo turno ele não tiver Se tiver duas cartas minhas Eu já mato ele com o Alex Trasa Tira 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 Eu trago vida e respiração. Estou pronto! Eu tenho 4 também. Bastante chance de escargos me dar uma pyroblast, uma bola de fogo, alguma coisa assim, pra finalizar ele lá. Fora que eu tenho 5 ou 6 de dano em potencial na mão. Bom, Q2 está onde eu levo na nevasca. Eu vou dar aquela humilhada só. Uma dele interessante. Ele tem 5 ou 6 de dano na mão. Muito interessante, cara, esse deck é um deck late game. Ele tem bastante chance de matar um controle. Derrotei um deck de rogue aqui, que era um deck ruchador assim, que era um deck inicial. Matei um deck controle pra provar, tipo, que esse deck é bem consistente. Ele consegue enfrentar os dois tipo de adversário. Aqui é uma lista das cartas aqui, se alguém tiver, teria assim. Isso aí, galera. Eu vou encerrando esse vídeo, porque eu estou com muita dor de garganta aqui. Estou tossindo bastante. Minha rosa está ficando bem ruim. Obrigado por assistir aí. Se inscreve no canal aí se vocês não são inscritos. E até a próxima! Tchau!